Olá, sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal. Gente, a dica de hoje é como deixar a barra do seu Windows 11 transparente. Tem muita gente que instalou um aplicativo e ele, depois da atualização, não fica mais transparente. Se isso aconteceu com você, fica até a final do vídeo que eu vou explicar para você pessoalmente como resolver esse problema, tá bom? Mas antes disso, gente, quem puder, dá aquela forcinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário. Se caso funcionou com você, se não funcionou, eu vou tentar buscar uma outra solução, tá? Bom, gente, eu vou tentar explicar para vocês o que aconteceu, tá? Quem está usando um aplicativo, aquele Translucent ou Translucid, TB, que é o que todo mundo usa para deixar a barra do Windows transparente, o que que está acontecendo. Depois da atualização, quem fez as novas atualizações, a barra deixou de ficar transparente, tá? Eu estou executando uma máquina virtual aqui para testar para vocês, tá? Antes da atualização, você pode ver que ela ficou totalmente transparente, tranquilo, sem problema nenhum. Depois da última atualização, ela não funciona mais. Mas eu achei uma solução que funcionou. Eu coloquei numa máquina virtual aqui só para vocês verem que realmente funciona. Faz o teste com vocês aí para ver se realmente dá certo. E vamos tentar resolver esse problema. Gente, toda vez que você atualiza o seu Windows, automaticamente vai acontecer algum bug, alguma coisinha, algum programa deixa de funcionar. Isso é normal, tá? Então, assim, quem não atualizou o Windows, está funcionando perfeitamente. Quem atualizou, provavelmente não está mais funcionando, tá? Então, aqui eu coloquei numa máquina virtual para testar, porque ele não estava funcionando. E dos meus clientes, eu já estou fazendo essa solução, tá? Então, eu vou fechar a máquina aqui para poder dar um espaço aqui, porque eu estou gravando no notebook. Vou finalizar ela. O que a gente vai fazer, gente? A primeira coisa que vocês vão fazer é entrar neste site aqui e vão fazer o download deste aplicativo aqui. É só vir aqui, dar um clique em cima dele. Ele vai fazer o download do lado esquerdo seu ali. O aplicativo chama Vivitool, tá? Ou Vibe Tool. Depois que você fizer o download, ele vai fazer o download para você dentro do seu computador, tá? Pode ver que eu já tinha feito o download. Eu vou fechar aqui. Gente, eu estou com o Windows 10 aqui, mas eu fiz no Windows 11, porque esse notebook meu, ele não vai aguentar o Windows 11, tá? Mas nos computadores dos clientes meus, eu já fiz e funciona. Então, vamos lá. Baixou a ferramenta, que eu vou deixar um link na descrição do canal para vocês aí. O que que vocês vão fazer agora, gente? Vocês vão abrir... Ó, vocês vão abrir o disco C do seu computador, tá? Vai lá no disco C e vão criar uma pasta, tá? E essa pasta vai ser com esse nome aqui. ZVive, tá? Vocês vão criar essa pasta no disco local C. Tranquilo? Depois que vocês criaram esse disco, ou melhor dizendo, essa pasta, o que que vocês vão fazer? Vão pegar o download, onde vocês fizeram o seu download da ferramenta. E vão extrair ela dentro da pasta que vocês criaram. Vocês vão escolher a pasta. O local, melhor dizendo, né? Que no nosso caso foi no disco C. Vão procurar a pasta. Achou a pasta e colocá-la extrair, tá? Ele vai fazer a extração para a pasta do disco C. Vocês vão voltar aqui na pastinha do disco C. Vão ver que o programa já foi extraído aqui dentro, correto? Então, agora, o que que vocês vão fazer, gente? Vocês vão abrir agora... Como administrador CMD, tá? Eu vou deixar um link aí na descrição, melhor dizendo, vou deixar um link com os comandos que vocês vão fazer. Vão ter que digitar no CMD. Então, é o seguinte, o que que vocês vão fazer? Vão abrir o CMD primeiro, né? Vamos copiar o primeiro comando aqui, copiar. Vocês vão procurar aí onde vocês vão ter que abrir como administrador, tá, gente? Então, ele tá aqui, vocês vão executar ele como administrador. Feito isso, vocês vão colocar sim. Ele vai abrir, tá? Aí, o que que vocês vão fazer? Vão colar agora... O primeiro comando, correto? Vamos lá, vamos dar um... E apertar Enter. Feito isso, vocês vão copiar agora o segundo comando aqui. Copia ele. Volta aqui no CMD. E cola. Feito isso aqui, ó. A ferramenta já foi instalada com sucesso, correto? Pode fechar. Pode minimizar, fechar tudo o que vocês fizeram. E reinicie o computador. Tá? Então, deu pra entender o passo a passo, gente? Eu vou explicar mais uma vez, bem devagar, pra vocês não ter... Não tem erro, tá? É muito fácil. Vocês podem deixar a ferramenta instalada aí, o Translucid, tá? Vamos fazer a primeira coisa. Vão criar um... Vão baixar o arquivo. Depois de baixar o arquivo, vão criar uma pasta aqui no disco C, com o nome. Vão extrair esses arquivos aqui dentro. Correto? Depois de extrair dos arquivos, vocês vão executar como administrador os comandos que eu vou deixar na descrição do vídeo e reiniciar o seu computador. Tá bom, gente? Espero que essa solução ajude vocês e que volte a ficar transparente. Mas, coloque uma coisa na cabeça. Toda vez que atualizar o Windows, pode ter que ele pare de funcionar. Tá bom, gente? Se caso essa dica funcionou, por favor, deixe no comentário, se inscreva no canal, dá essa forcinha pro canal, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma ótima semana. Um abraço! Tchau, 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 tchau.